Olha o que você fez comigo! Meu mundo, caiu! Júlia! Gislene, que isso, minha filha? Desculpa, dona madame, é que eu só fui brincar com ela e ela se assustou e caiu dentro da piscina. Não se preocupe, querida Gislene. Eu sei que você não fez por mal. Empresta uma roupinha pra ela, Sava, por favor. Tudo bem, já tô indo lá e vou emprestar uma roupa pra ela. Vai lá, Gislene, vai lá! Ligeiro! Ai, eu não consigo me acostumar com essas roupinhas de pobre. Ai, ai, essa Júlia... Vamos, mamãe, já passou da hora da gente ir embora. Ah, essa Júlia... Que Júlia, parece que você não aprendeu mesmo, né? Vai ter que passar o final das férias aqui na dona Pena novamente. Por mim, tá liberado. Ela fica aqui o quanto ela quiser. O quê? Eu não acredito. Você vai fazer isso comigo? Passar o resto das férias aqui? Aqui não tem nada pra fazer, aqui não tem nada. Muito sem graça, Aff! Hum, tem sim, Júlia. Nadar na piscina, fazer slime. Oxe, é verdade. Nós é pobre, mas nós somos felizes. Amos de slime? Claro, slime. Não pense em outra coisa, né? É por falar em slime. Eu aprendi a fazer slime. E aposto com vocês que eles são melhores que vocês. Se vocês deixarem ele fazer, ele fazer a melhor slime que vocês já viram em todo o tempo. Que ideia é essa, mamãe? Olha a dona madame. Uai, dona madame. Eu também sei fazer esse trem de slime. Vamos fazer uma competição entre nós duas. Ou é a minha mãe que sabe fazer slime? Só se for agora, dona pena. Que legal, dona madame. Acho que minha mãe vai ganhar, hein? Aposto que ele seria a melhor slime. Mamãe, slime de todos os tempos. A dona madame começa, então. Bora lá, eu vou pegar os ingredientes. Vamos. Era só o que me faltava. Mamãe e dona Penha fazendo slime na casa de pobre. Oxe, vocês vão ver a melhor slime de todo... De todo o mundo. Então, vamos lá. Ah, eu aprendi no canal da Brenda Bauer. Aquela menina é maravilhosa. Quem sabe ela não me convida um dia para participar do canal dela. Irei ficar muito feliz, hein? Então, vamos lá. Vamos pra ir a mente com a bola, né, meninas? Vamos lá. E agora, o que não pode faltar? Espuma de barbear. Adoro espuma de barbear. Fica fluffy, não é verdade? Não é que ela é boa mesmo? Opa! Ai, eu não sei usar isso direito. Uau! Ficou como se fosse um bolo. Ah, no chantilly, não é verdade? Ficou como se fosse um bolo. Agora vamos misturar a toro. Que máximo! Vocês estão ficando surpreendidas, não é mesmo? Eu logo ele fazendo slime. É como se fosse um bolo. Você mistura bem. Olha isto. Olha isto. Isto é incrível. Misturei bem misturado. Agora vou escolher a cor. Com certeza vou colocar a cor. Adivinhem? Rosa, pink. Eu amo pink. Vai ficar maravilhosa a minha slime. Agora vamos misturar. Que sensacional! É muito lindo isso. Acho que vou montar uma fábrica de slimes para mim. Estou ficando profissional. Oh, Raizo, meninas. Que cor maravilhosa. Gente, eu amo pink. Amo pink. Amo pink. Que tal? Acho que vou jogar uns glitters. Porque adoro o brilho. Adoro. Pink com brilho combina com tudo, não é mesmo, gente? Olha, eu vou colocar este glitter. Amém. Que maravilhoso! E ainda estou amando fazer. E, dona pinha, minha slime será magnífica. Vamos misturar. Olha isso. Que sensacional. Uai, dona Manda. Mamãe, você está craque, hein? Eu vou ter que me esforçar. Misturo bem. Para pegar bem a consistência, né? Aprendi muito naquele canal da Brenda Bauer. Ah, que menina linda. Mamãe, onde ela aprendeu a fazer isso? Agora chegou a hora do ativamento. É ativador, ativador. Vamos lá. O ativador de Gisleine é o melhor. Hum, não sei se eu coloquei certo, mas eu acho que é assim mesmo. Vamos misturar. Nossa! Eu acho que já está pegando essa slime. Que emoção! Será a primeira slime que eu vou fazer. Acho que vou colocar mais um pouquinho de ativador. Porque ainda acho que está muito molenga para pegar na mão. E tem um pouquinho de noxo normal. Estou dando um trabalhão para fazer. Acho que chegou a grande hora. Oh, meu Deus! Isso é bem melequento. Mas acho que está ficando muito boa. Vamos mexer. Gisleine, minha mãe não está indo muito bem. Eu acho que ela vai ganhar. Olha, Julia. Eu acho que sua mãe está indo bem legal. Mas eu acho que a minha mãe vai fazer uma slime bem melhor. Duvido. Dona Pena, acho que você vai perder desta vez. Quanto trabalho. Eu achando que é bem fácil, né? Mas chega a doer os braços. Que slime linda. Como é que faz os barulheños? E acho que não dá, hein? Mas olha isso É fantástico Eu ganhei dessa disputa de islai Agora Dona Pena Quero ver você fazendo a sua islai Vamos ver Quem vai ganhar Essa disputa A 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 disputa